Alisson Moura, ele vai trazer informações de cursos de capacitação, é isso meu querido? Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Voz do Litoral. É isso mesmo, o IAT Instituto Água e Terra vai promover cursos gratuitos para os moradores de Matinhos. Essa iniciativa faz parte do projeto de revitalização da Orla de Matinhos. Então eles estão revitalizando a Orla, mas também profissionalizando as pessoas que moram lá. E são dois cursos, tá, Tony? Um dos cursos é sobre motores marítimo e o outro sobre empreendedorismo. É uma parceria do IAT com o Senai e com o Senac. O curso de motores marítimo é para o pessoal aprender um pouquinho da manutenção, os componentes, os motores, tudo que abrange ali a questão do motor de uma embarcação. Esse curso vai começar no dia 25 de março, vai até o dia 4 de abril, sempre das 6h30 da tarde até as 10h30 da noite. O local é no Centro Comunitário Profissionalizante Vereador Mário Braga, na Avenida Paraná, número 462, no bairro Tabuleiro, lá em Matinhos. As inscrições são gratuitas e a carga horária desse curso é de 20 horas. Já o curso de empreendedorismo vai ser lá no Senac, Caiobá, perdão, na Rua Doutor José Pinto Rebelo, Júnior, número 91, no Centro de Matinhos. As aulas começam no dia 18 e vão até o dia 26 de março, das 7h da noite até as 10h da noite. Uma iniciativa bem bacana, né, Tony? Sensacional, meu querido. Obrigado pelas informações. Cursos são sempre muito bem-vindos.